Vamos apresentar o conceito de uma tecnologia fotovoltaica de alto rendimento e baixo custo. São as células solares multijunção com três terminais. O efeito fotovoltaico é um efeito quântico que ocorre em materiais semicondutores. Por cada fotão de energia E-gamma, absorvido pelo material, salta um eletrão da banda de valência para a banda de condução. A energia necessária para que ocorra esta transição entre bandas de energia é a energia do hiato, característica para cada material. Do total de energia absorvida pelo material, aquela que não é utilizada para a transição dos eletrões entre bandas, é perdida sob a forma de calor. Esta perda chama-se de termalização. Por outro lado, fotões com energia inferior ao hiato não são absorvidos e, portanto, não contribuem para o efeito fotovoltaico. A natureza do efeito fotovoltaico faz com que, numa célula solar constituída por um só semicondutor, cerca de 50% de energia não possa ser absorvida. Para contornar este efeito e assim aumentar a eficiência das células solares, pode-se recorrer a engenharia dos materiais. Por exemplo, para maximizar a quantidade dos fotões absorvidos pelo material, podemos reduzir a energia do hiato. No entanto, as perdas por termalização vão aumentar. Por outro lado, para reduzir as perdas de termalização, podemos aumentar a energia do hiato, mas ao fazê-lo, estamos a reduzir fortemente a quantidade de fotões que podem ser absorvidos e, portanto, convertidos para eletricidade. A física envolvida no fenómeno fotovoltaico impõe um limite à eficiência para as células solares constituídas apenas por um único material semicondutor, a que chamamos de células solares de monojunção. Este é o limite de Shockley-Keyser e é calculado relativamente à radiação solar que chega à superfície da Terra. O seu valor máximo é de 33,7%. Com vista a melhorar o aproveitamento da radiação solar, tem-se adotado a estratégia de criar células solares constituídas por vários materiais semicondutores e, portanto, de multijunções. Cada junção será responsável por absorver uma franja específica da radiação solar, melhorando o rendimento óptico total da célula solar. A solução tecnológica de células standard de empolhamento constituídas por vários materiais semicondutores do grupo 3 e 5 detém até hoje os recordes de eficiência de conversão de energia solar em energia elétrica. 39,3% de eficiência para um solo e 47,1% de eficiência quando integradas num sistema de concentração óptica equivalente a 143 sóis. Ambas as células são constituídas por 6 junções. Apesar das altas eficiências alcançadas, a sua penetração no mercado tem sido limitada pelos elevados custos de produção. Por esta razão, a investigação deve ter como principal objetivo a redução do custo destes dispositivos, quer por via de escolha de materiais alternativos, quer pelo melhoramento da sua arquitetura. A célula de multijunção mais comum é a célula de dois terminais. Nesta configuração, as subcélulas estão ligadas em série pelo que a tensão da célula de multijunção é dada pela soma das tensões das subcélulas. A corrente desta célula circula entre as diferentes subcélulas, ou seja, as subcélulas devem ter todas a mesma corrente. Uma alternativa à célula de dois terminais é a célula de multijunção de quatro terminais. Nesta configuração, as correntes das subcélulas podem ser extraídas separadamente, podendo por isso ser diferentes. A corrente da célula de multijunção é dada pela soma das correntes das subcélulas. A célula de multijunção de três terminais é uma solução mais fácil de implementar do que a de quatro terminais. Nesta configuração, as subcélulas de materiais diferentes estão ligadas em paralelo. As correntes elétricas das diferentes subcélulas podem ser distintas, o que faz com que esta célula seja menos sensível à variação das condições de iluminação. Outro aspecto importante é a possibilidade de otimizar de forma independente as correntes das subcélulas e desenvolver estratégias de captura de luz adaptadas a cada região do espectro solar. É o que está a ser feito no projeto TACIT melhoramento óptico de células solares TANDEM com base em silício cristalino. Estas células procuram juntar a elevada eficiência das células TANDEM às vantagens da célula de três terminais e ao baixo custo das células de silício cristalino. Na configuração de três terminais deve haver a cor de tensão entre os diferentes níveis. Assim, a célula de topo, neste caso de carbonete de silício, deve ter o dobro da tensão de funcionamento da célula intermédia de silício cristalino. De modo análogo, a célula inferior de silício germânio deve ter metade da tensão de funcionamento da célula de silício cristalino, existindo duas células de silício germânio porque é da célula de silício cristalino. Nesta imagem, podemos ver um exemplo da implementação deste tipo de célula. Obrigado pela vossa atenção. Tchau. 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 Tchau.